Um programa vem ajudando estudantes de baixa renda a permanecer na universidade. O dinheiro dado a eles é usado para alimentação, transporte e moradia. Desde a criação, os recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil, PNAES, quadruplicaram, passando de 120 milhões para mais de 600 milhões de reais. Lázaro está cursando o último ano de engenharia florestal na Universidade de Brasília. Ele veio de Senhor do Bom Fim, no interior da Bahia, para a capital em 2007. Na época, com a conquista da vaga numa universidade federal, veio junto a preocupação. Como se sustentar, já que ele vinha de uma família de baixa renda? Tudo é caro em Brasília, diferentemente das outras cidades. Eu pude, então, vir à Brasília, morar com amigos que me acolheram na casa deles temporariamente, enquanto eu era inserido nos programas da universidade. Ele conseguiu o auxílio do Programa Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES, entre os benefícios, moradia estudantil, apoio pedagógico e auxílio na alimentação, no transporte e na saúde. E tem uma bolsa permanência, que é uma bolsa no valor de 465 reais, para ajudar na manutenção dessas despesas aqui na universidade. Sem essa ajuda da universidade, seria praticamente impossível a manutenção aqui na universidade. O Ministério da Educação investiu mais de 1 bilhão de reais em assistência a estudantes de instituições federais do ensino superior. Entre 2008 e 2012, o volume destinado ao PNAE quadriplicou. De 126 milhões, foi para 603 milhões de reais. Com isso, nós reduzimos a evasão nas nossas instituições. Nós atraímos mais jovens, porque eles sabem que hoje, através desse programa, eles podem se dedicar exclusivamente à universidade. Estou muito feliz por essa oportunidade que a universidade me concedeu. Acredito que os programas sociais, eles são importantes, importantíssimos na manutenção do estudante na universidade. Você vir de família humilde, de família que não tem tantas condições, você se formar é uma felicidade incomum, assim. A gente não tem nem como descrever a emoção.